Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demógenes Pessoal, nesse vídeo eu vou falar como o Jiu-Jitsu pode ser usado pra combater o bullying, certo? Como vocês não sabem o que é bullying, aquelas brincadeirinhas que tem quando a pessoa é pequena Até quando também já é grande Às vezes tem uma perseguição pelo aluno, tem alguma deficiência, alguma... Isso é diferente, o que não é errado, né? Mas muitas pessoas ainda tem esse pensamento retrógrado de ficar tirando brincadeira com isso, certo? Na sequência eu vou te falar como o Jiu-Jitsu pode combater o bullying, beleza? Então, confere na sequência Sempre tem aquele pessoal na escola que gosta de zoar os outros Assim pessoal, entre amigos, beleza, mas tu tem um limite, entendeu? Esse pessoal, eles passam esse limite, certo? A diferença é estar com um amigo seu, zoando, um zoando, depois acaba Mas na questão do bullying, não é isso, é perseguição Muitas vezes você não faz nenhuma brincadeira com a outra pessoa E ela fica te botando apelidos, pejorado em você Te intimidando, às vezes até agressão física, entendeu? Porque tem um bullying só a parte do ataque verbal, né? Que ele não agreda você, mas fica com piadinha, com perseguição Você não pode passar por nenhum canto que, tipo, fica com piadinha, falando coisa pra você E tem realmente o bullying, tipo, muitas vezes em questão de escola Eles esperam acabar a aula e quando a pessoa vai pra casa, tá em direção de casa Eles perseguem, agridem Porque, pessoal, muitas vezes esses agressores Não é querendo defender eles, mas realmente, tipo, às vezes eles já sofrem isso em casa Ou sofrem de outra pessoa e querem descontar em você E quem tá sendo agredido, entendeu? Por ele E, pô, mas realmente isso tem que ser vestido de pequeno, entendeu? Tipo, pais, responsáveis Tentem a ver, porque realmente é muito chato Você ter uma pessoa desse tipo, entendeu? Tipo, que gosta de tirar brincadeira Não que brincar seja errado, pessoal Mas, tipo, quando é uma brincadeira de ambas as partes Tipo, ah, eu brinco com uma coisa E quando você tem uma intimidade com a pessoa Vamos supor, se você tem um amigo, beleza? Um amigo de muito tempo Você brinca, pô Um tira brincadeira com o outro, mas acaba, entendeu? Não fica aquele negócio Ah, só uma pessoa tira onda E você, pô, às vezes nem conhece a pessoa E fica naquela situação desagradável, entendeu? Então, realmente, o Jiu-Jitsu Não que você vá agredir a outra pessoa com o Jiu-Jitsu Pela parada de perturbar De fazer bullying com você O Jiu-Jitsu dá uma confiança Porque, muitas vezes, você botando seu filho Adolescendo no Jiu-Jitsu Ele fica mais confiante Vai poder te falar, ó, professora Vai chegar na professora Vai ter mais autônomo Porque o Jiu-Jitsu traz confiança Então, ele vai chegar na professora Num pai Vai ter uma coragem de falar, ó Tô sofrendo isso e isso na escola E aí, os pais vão tomar as medidas cavíveis Sem responsabilidade da escola também Que é bastante importante Muitas vezes, a escola se cala com essas coisas, né? Não quer se meter Não querer expulsar ninguém Querer castigar ninguém Na questão do agressor, né? O cara que faz o bullying A pessoa que faz o bullying Isso é bastante errado Porque a escola... Antes dos pais Os pais não tem como saber se o filho não fala Porque, às vezes, ele fica tão magoado Tão ressentido com essas ofensas Que ele não quer falar pra ninguém E o pai, às vezes, não sabe Não tem como saber Porque, tipo, não... Às vezes, trabalha Às vezes, não tem como ir na escola direto Pra ver Lógico, muitas vezes, quando deixa o filho Pode ver uma coisa ou outra Mas, às vezes, isso vai de pai pra pai, né? Mas a instituição A escola em si Ela, pô, tem que ver isso Porque, realmente, ela tá lá no dia a dia A professora O professor da turma Se vê uma brincadeirinha chata Já leva pra diretoria E avisa os pais, entendeu? Porque, muitas vezes, eles deixam pra lá Tipo, só expulsa o aluno da sala Mas isso não para Mas, às vezes, isso Deixa o agressor O que faz bullying Com mais raiva Por ter saído da sala E como ele acha Que tem essas pessoas Que ele faz o bullying É que faça um bode expiratório pra ele Pelo contrário Vai agredir mais ainda Verbalmente Às vezes, fisicamente É como acontece E, tipo, eu, particularmente Eu abdico qualquer Porque o pessoal pensa Ah, tu luta e tal Pô, se alguém faz alguma coisa com ti Que tu vai bater Não Desde que seja só, tipo, verbal Se o pessoal me xingar Falar alguma coisa Realmente, eu saio de perto Deixar ela falando sozinho Agora, se eu não agredo Eu não faço nada com ela E ela vem me dar um empurrão Me dar um suco Aí sim, ela tá Passando o meu espaço Então, aí eu vou realmente Eu vou usar os juízes Pra me defender Se eu sei Porque não tem porquê Eu não usar Se alguém É atenta contra Meu bem-estar físico Me agredindo Ele já tá dando espaço De se agredir também Então, essa é a minha metodologia Eu não vou arrumar briga com ninguém Eu vou caçar briga Você não deve caçar briga com ninguém Mas se alguém te dar um surto Dar um empurrão Um chute Aquela pessoa já Se ela bate em você Ela já dá a opção De você bater nela também Essa troca Se a pessoa me agride Eu não vou ficar apanhando Eu vou me defender Se eu sei me defender Lógico, muitas vezes Eu sei não Machucar a pessoa Realmente Só imobilizar Afastar ela Pra parar a agressão Eu preciso matar outra pessoa E em alguns casos Realmente se ela atenta Contra a minha vida Numa situação mais extrema Eu não tenho o que fazer Se eu tenho o conhecimento Eu vou me defender Então é basicamente isso O jiu-jitsu Ele é um dos benefícios Tanto físico Como Controlo no peso Melhora no condicionamento físico Flexibilidade Força Tem vários Depois eu posso até fazer um vídeo Contando os benefícios do jiu-jitsu Deixando nos comentários Se vocês quiserem Mas ele tem o benefício também Cognito Cognitivo Melhor dizer Cognitivo Que vai deixar a pessoa mais confiante Porque tipo Se ela Pô Com treino Se ela vê que vai aprendendo mais coisa Evoluindo A confiança dela vai aumentando Isso é bom pra autoestima Vai ficar uma pessoa mais tranquila O que muitas pessoas pensam Lógico Tem um pessoal que faz Pra ficar Na rua E isso é errado Mas às vezes a pessoa fica mais confiante Porque ela sabe que tem um conhecimento E não precisa chegar nas redes de fato Então Ela vai ser mais tranquila Vai saber resolver as coisas melhores Do que Uma pessoa que não tem Um controle mental Porque o jiu-jitsu dá isso Um controle mental Imagina Se você está numa situação De sufoco no jiu-jitsu Tu aprende a se controlar Controlar a sua mente Então Quando está numa situação de rua De confusão A mesma coisa se aplica a isso Você vai ter aquele controle Pra não explodir E não falar nada Nada de cabeça Lógico Tem uns dias e dias Que você está esquentado Mas tem que se conter Para evitar alguma confusão Realmente o lutador Não é Sistere Lutador Vou arrumar briga Com todo mundo Pelo contrário Eu evito qualquer briga Mas se acontecer Infelizmente Eu vou ter que Usar meu conhecimento Mas como a questão Aqui do vídeo É o bullying Pessoal Já uma dica Que eu dou Se tem algum pai Assistindo esse vídeo É Conversa com teu filho Tenta ir na escola Um dia com ele Nem que ele não saiba Fica lá Inventa uma coisa Só pra ver como ele é Como é aquele âmbito Na escola dele Porque as vezes Você já identifica uma coisa E já toma as medidas cabíveis Porque aí Pô Uma criança que sofre bullying Quando é mais nova Assim Costuma ser Tipo Doce Tem mais velhas Situação Mas costuma ser na escola Lógico Tem vários outros casos Que podem acontecer o bullying Mas vamos falar Que não Da escola E já Já vendo isso cedo Ele consegue combater Isso no filho dele Porque imagina Uma criança Tendo agressão física As vezes Agressões cognitivas Chegamentos Essas coisas Apelidos Pejorativos Ela vai crescer Com problemas mentais Pode até desenvolver Tipo Pânico Depressão Alguma ansiedade E o pai Vendo isso de cedo Ele já consegue Tratar E convencer O filho dele Entendeu Então É uma dica que eu dou Pessoal Cuidando seus filhos Se possível Bota no esporte Bota no jiu-jitsu Porque Lógico Veja uma academia Também capacitada Não vai botando em qualquer um Porque o jiu-jitsu Vai dar confiança Disciplina A teu filho Vai melhorar A questão física dele Porque muitas vezes Quando a pessoa é pequena Com muita bicha dele Se bota no esporte Já vai ter uma queima de caloria Não vai ficar acima do peso Entendeu Vai ter um Desde pequeno Já vai ter Vai estar se gestando Então melhorar O sistema circulatório Coração Enfim Tudo Porque o esporte É uma das melhores coisas Para fazer Para relaxar Tanto a disciplina Que ele vai ter no jiu-jitsu Como essa questão Na parte física Que ele vai Desde pequenininho Ele vai estar Trabalhando isso Para quando ficar mais velho Ter uma saúde boa Beleza Então basicamente Isso pessoal Que eu deixo hoje Também cuidado Dos filhos de vocês Certo O jiu-jitsu É uma boa arma Contra isso Contra o bullying Certo Porque ele vai Deixar o teu filho Mais confiante Para se abrir Tanto com você Conversar com os outros Entendeu Então é basicamente isso Espero ter gostado do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Ative o sino Para não perder nenhum vídeo Também todas as minhas redes sociais E meus patrocinadores Que ajudam Aqui o canal Está aqui na descrição Beleza Esse aqui é meu Instagram Também Então é isso aí pessoal Tamo junto Se mantém seguro Os